Fala galera, representante da RX de novo, vim avisar que, até que enfim as gameplays de Final Fantasy 8 e 7 acabaram, pelo menos por hora. Como uma review desses dois jogos eu devo dizer que, o Final Fantasy 7 é sensivelmente mais difícil no seu sistema de grinding e level up mas é bem mais simples na mecânica de magias. O que abre motivação para mais batalhas e mais possibilidades com as magias. Já o Final Fantasy 8, tem um sistema de jank-shank que torna o sistema bem complexo, mas muito fácil de, com menos recursos, ficar muito poderoso em estágios iniciais e intermediários do jogo. Os dois jogos são até que bem grandes, com mais de 30 horas de jogo, se você fez as coisas certas, nos momentos certos. No Final Fantasy 7, em especial por fazer muitos anos que não jogava tive que fazer umas pesquisas para encontrar e fazer tudo o que queria. A história dos dois Final Fantasy 7 é bem mais complexa que a dos outros que vinham até o momento, com exceção talvez, do Final Fantasy 1. Bem talvez eu jogue outros Final Fantasy 7 no futuro. Mas esses eram os favoritos da RX, por isso quisemos completar esses dois primeiro. Após essa review, eu vim avisar que, o formato, a frequência e os direcionamentos desse projeto terão algumas leves alterações. Não deixaremos de postar as gameplays e fazer memes e edições, mas terão conteúdos em outros formatos como radio plays, histórias, curiosidades, músicas e react. Também consideramos o formato de live e de interação e reação nas gameplays. Em resumo, vamos expandir a coisa toda, experimentar mais, e, por esse motivo, talvez os vídeos deem uma demorada para sair, fiquem mais esporádicos, no início. É isso, fiquem bem e logo mais estamos de volta.